Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Bolívar, consultor imobiliário Cirela. Estou trazendo vocês aqui para conhecer esse decorado incrível do Petra Brooklyn, da Lavi. Uma decoração exclusiva do Boca do Lobo, uma empresa de Portugal. Bom, eu estou entrando nesse decorado de 199 metros quadrados. Aqui você tem o hall privativo. Desse lado de cá eu tenho o lavabo. Olha como ficou. Olha essa decoração desse lavabo. Minimalista, mas muito legal. E aqui você tem toda essa amplitude da sala. Bem lentamente para vocês verem como está, o tamanho dessa televisão. Ali a gente vai para as áreas íntimas, vai para os quartos. Mas vamos começar aqui. Bom, lavabo, hall privativo e aqui a gente vai para a cozinha. Olha só, espaço dessa cozinha. Com a entrada de serviço, ali é a entrada de serviço. Aí você tem, fez essa cristaleira aqui, esse armário. Então você pode fazer uma dispensa, pode fazer várias coisas. Espaço da geladeira, junto com a cozinha. Aí tem essa mesa aqui, tipo um banco. Que é para uma refeição rápida. Então olha o espaço que você tem nesse apartamento de 199 metros quadrados. Aqui. É um lançamento da Lavi junto com a Cirela. Aqui na Rock Petrone Junior 305. Um empreendimento muito legal e completo. Com um quadro de tênis. É um produto bem legal. Aqui você tem a lavanderia. Veja, cabe uma lave seca. Você tem um espaço bem interessante para esse projeto. Ok? Está aí. Então é um decorado de 199 metros quadrados. Aqui é um produto muito legal. Diferenciado. E com essa integração. Com a cozinha. E se você quiser tirar essa parte aqui. E fazer uma cozinha aberta. Integrada com a sala. Também dá. Porque a gente tem aqui. Banheiro de serviço. Banheiro de serviço aqui. E aí você tem passagem para varanda. E é onde a gente vai agora. Então eu tenho integração da cozinha com a varanda. Então a varanda gourmet. E ainda tem o espaço da churrasqueira. Aqui é uma varanda gourmet com churrasqueira. Olha que legal. E aí você tem toda essa integração. Com essa sala. Olha como ficou. Aqui a varanda. Uma mesa para 10 lugares. Ficou bem interessante. E aqui você tem todo esse espaço. Dessa sala. Maravilhosa. Uma sala incrível. Nesse projeto. Da Lavi aqui. Está vendo? Olha que legal isso. Como ficou. Olha. Você está buscando um produto muito legal. Para morar aconchegante. Próximo ao shopping Morumbi. Próximo ao metrô. Na Rock Petrone Junior. Só que com lazer elevado. Com quadra de tênis. Uma coisa muito bacana. Bom. Aqui a gente vai para as áreas íntimas. Olha. Eu tenho essa suíte. Olha como ficou. Olha. Isso aqui. Vamos chamar de terceira suíte. Olha só. Espaço que você tem. Nessa terceira suíte. Cabe uma cama King. Se quiser aqui. Cabe uma cama de viúva. Você tem um espaço muito bom. Ali é uma sacada integrada. Que aí. Você pode tirar o cachilho. E integrar isso. Olha. Guarda roupa. Então você tem toda essa área. Dentro desse dormitório. Olha como ficou legal. Está vendo? Espaço muito interessante. Desse projeto. Pontos de ar condicionado. Nas suítes. E na sala. Então. É um produto bem diferenciado. Aqui a gente vai para essa segunda suíte. Olha. Observe que é persiana de enrolar com blackout. Então. Tem um espaço de iluminação muito boa. Nas suítes. Aqui é o banheiro dessa suíte. Ventilação natural dentro do box. Nessa suíte. Está vendo? Então. Você consegue trabalhar esse produto. De uma forma muito legal. Ele é muito aconchegante. Um produto diferenciado. Para quem curte Star Wars. Esse é o Darth Vader. Mas vamos lá. E a gente tem agora. A suíte master. Nessa unidade de 199 metros quadrados. Suíte master. Você tem esse cluster aqui em U. Olha como ficou. Espaço incrível aqui. Esse closet. Dessa suíte master. Aí aqui eu tenho o banheiro da suíte master. Olha como ficou isso aqui. Uma banheira. Ventilação natural. Olha que legal isso. Ducha. Então você tem ducha. Você tem a banheira. Dá para fazer uma cuba dupla. Olha a amplitude que esse banheiro dessa suíte tem. Para vocês verem como ficou. Muito legal. Espaço de dentro desse banheiro. Mais uma vez para vocês verem a amplitude de tudo isso. Está aí. 199 metros quadrados. Banheiro incrível dessa suíte. E aqui é a parte do dormitório. Aí cabe a cama que você quiser. Integrada com uma varanda. Tirou o cachilho e ampliou. Então ficou esse espaço aí que você está vendo. Então ela colocou um aparador aqui. Fazer uma escrivaninha. Uma mesa de apoio. Então isso aqui é uma varanda. Uma sacada. Junto com a suíte master. Integrado. Então tirou o cachilho aqui. Integrou. E ficou um quarto bem maior. Uma cama gigantesca aqui. Um espaço que você tem nesse projeto. Bom. São unidades de 199 metros quadrados. E 231. Projeto incrível. Torre única. Lazer é elevado. No terceiro quarto pavimento. Com quadra de tênis. Piscina coberta. Então é um produto diferenciado para você que está buscando morar em alto padrão. Aqui no Brooklyn. Então. Quer conhecer mais sobre esse projeto? A previsão de entrega aqui. Está para maio de 2028. Está em lançamento. É um produto muito legal. Um produto diferenciado. Você pode vir conhecer. São poucas unidades. É torre única. Mas. Quem está buscando morar em um produto diferenciado. Vai gostar de conhecer. Meu nome é Lucas. Sou consultor imobiliário da Cirela. Meu telefone é 981-1176-65. E eu aguardo o seu contato. Eu aguardo. Foi claro.